Você sofreu, você chorou, ele nem te... Igual a mão pra cima vai! Oh, oh, ah, ah, oh, 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 oh Ele jamais te amou, bonde do maluco, 10 anos Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre músicas nordestinas que são versões internacionais Mas antes de ver o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso humilde canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Diariamente está tendo vídeos novos aqui Então por isso que é muito bom você se inscrever aí E ativar o sininho de notificações Tem muita gente que assiste o canal e não ativa o sininho Então clica logo com o dedo aí no sininho aqui embaixo Logo assim que assim você vai se lembrar toda vez que eu postar conteúdo aqui Com certeza você gosta da música na Odertina em si Então se você gosta é só ativar o sininho de notificações Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre músicas internacionais Que são versão aqui no nosso português, músicas que fizeram bastante sucesso Eu vou trazer esse vídeo aqui, acho que parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Porque tem diversas músicas aí internacionais que os caras trouxeram para cá E nós ganhamos aí todo o Nordeste brasileiro Uma música em especial que é uma música do cenário sertanejo Uma música que fez sucesso lá no gênero sertanejo Mas que em nosso Nordeste também outros artistas regravaram e fizeram bastante sucesso Lembrando a todos vocês que eu vou deixar uma coisa aqui bem clara aqui Eu não manjo muito no inglês Então vocês me perdoem aí que eu vou falar a palavra errada pra caramba Eu não sou bom no português né gente, convenhamos E no inglês eu sou muito pior ainda A primeira música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Foi a música Foi Você Quem Trouxe Da dupla sertaneja Edson e Hudson Agora sei o que é amar Eu acredito no amor sim Pois é, pra vocês que não sabem, essa é a música do grupo americano For esse nome aqui ó Essa música é americana, eu vou deixar um trechinho dela aqui É americano pra vocês verem Pois é rapaziada, essa música aí com sem sombra de dúvida Foi a música que ganhou todo o cenário nacional E teve vários outros artistas nordestinos que gravaram essa música Edson e Celado Sertanejo Mas foi uma música aí que foi gravada por inúmeros artistas A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Olinda do cantor Robério Robério que é conhecido aí por todos nós nordestinos né rapaziada E recentemente outros artistas já chegaram a regravar essa música Entre eles estão Raíssa é rodada E Taciso do Acordeão também que está fazendo um grande sucesso Conhecer naquela noite Olinda Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem Essa música é do grupo Scorpions No seu ano certo que foi gravada essa música Eu vou deixar o nome dela aparecendo aqui embaixo também pra vocês E vou deixar um trechinho Vou deixar um trechinho se não dá direitos autorais né rapaziada Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas Essa música é uma música muito top E na voz de Taciso do Acordeão recentemente Agora está ganhando uma proporção muito grande Estou gostando muito de ver aí Porque Taciso do Acordeão está fazendo muito sucesso com ela Tem alguns canais que postaram aí mas não é uma música Digamos que oficial A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Sem sombra de dúvidas Vocês que acostumam a assistir o canal Emerson Weasley Você já deve ter visto ela aqui inúmeras vezes que é a música carpinteiro interpretada por Elias Essa música que já foi gravada lá atrás com Roni Von Porém o nome dessa música é... deixa eu ver... é... Weasley Carpenter Uh... nossa... felicidade Falei inglês certo Ele é esquizofrênico, é assim mesmo O nome do cantor é André Teclas Até ele fica rindo de mim quando eu falo esse nome É Tim Arzin O nome do cantor não sei o inglês Mas essa música está fazendo muito sucesso na voz de Elias Mockbell Agora eu vou deixar um trechinho dela aqui É... do cantor americano lá pra vocês Pois é rapaziada A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Façante Essa música que já foi gravada por Zé Vaqueiro estilizado É... Pedrinho Pegação Entre vários outros cantores Eu gosto muito dessa música Façante Você não me amas como antes Essa música é muito top Top, top, top mesmo Porém o que poucas pessoas sabem Que essa música também é uma versão Que é do cantor Porta Riquenho De reggaeton Osuna Eu vou deixar um trechinho dela aqui Do Porta Riquenho aqui pra vocês Dá aquela conferida Pois é rapaziada Ela no lado do cantor Porta Riquenho Trazendo o carro pro português Ela não mudou tanta coisa Acho que Porta Riquenho faz espanhol não Mas enfim A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Foi uma música que assim Fez parte da minha infância É uma música que eu gosto muito Ouço ela até hoje Como é que é? Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu Bond do Maluco Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Rapaziada Sem sombra de dúvida Essa música Não vale mais chorar por ele Do Bond do Maluco Foi uma música que fez muito sucesso Essa é uma música do americano também Eico Eico fez um grande sucesso também Digamos que no mundo inteiro Mas no Brasil também As pessoas abraçaram muito ele Então assim A música não vale mais chorar por ele Com o Bond do Maluco Eu ouso a dizer Que ele ainda ficou melhor Do que a versão do Eico Pra mim E pra você? Deixa aqui nos comentários Se você é um comentário Ele é muito importante Pois é rapaziada Mas deixa aqui nos comentários Quais dessa música Que eu falei nesse vídeo Você achava que não Era uma versão E você ficou surpreso Sabendo agora Deixa aqui nos comentários Ah Deixa aqui nos comentários Também outras músicas Que são versões Que vocês conhecem Para mim trazer Na parte 2 Gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E eu estou aqui de volta A qualquer momento Então ativa logo o sininho Tamo junto Você sofreu Você chorou Ele nem tira Igual a mão pra cima vai Oh 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 Ele jamais te amou Bonde do maluco 10 anos Tamo junto rapaziada